Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Alice Coisas de Casa. Para esta semana e para festejar o início da primavera, decidi fazer uns sabonetes de glicerina, de aloe vera, com abeia e mel. É um sabonete que é indicado inclusive para o fim do inverno, porque nos ajuda a amenizar os danos causados pelo frio. É muito benéfico, eu depois vou colocar aqui os benefícios que cada ingrediente tem, entretanto vocês já conhecem parte deles, como é o assunto do aloe vera. Vamos utilizar formas que eu utilizo improvisadas para fazer os nossos sabonetes, vai dar aproximadamente para dois sabonetes e mais um pequenino para a cara, para o rosto. Vou colocar então o meu, já parti entretanto os cubos, a glicerina e vou colocar a banho-maria para derreter. Não pode ser diretamente no fogo, tem que ser mesmo a banho-maria, e até que não atinja demasiada temperatura para ir derretendo lentamente. Entretanto, quero-vos mostrar qual é a glicerina que eu utilizo. É aloe vera, é uma boa marca, é extraordinária e é vegetal. Bem, vamos então pôr a banho-maria. Olhem o mel que maravilhoso é, é mesmo mel puro de abelha. E agora vou pegar nos flocos de aveia e vou convertê-los em pó através do morteiro. Pouco a pouco, com muita paciência, enquanto se derrete a glicerina. Vou utilizar também essência aromática de baunilha e um corante amarelo. Então, vamos começar. Quero aproveitar para vos falar sobre os benefícios da aveia para a pele. É um exfoliante natural, hidratante, profundo no inverno. É um anti-envelhecimento, combate o acne e equilibra também a oleosidade, alivia doenças da pele. E os benefícios do mel, todos sabemos, é um limpador natural, antibacteriano, probiótico. Exfoliante também protege a pele e equilibra o nosso pH. Portanto, são todos produtos de boa qualidade e de muitos benefícios para a pele. E sem falar nos benefícios do aloe vera. Já temos agora aqui a nossa glicerina completamente derretida. Vamos a mexer e vamos passar a colocar a nossa aveia que, entretanto, está em pó. Como podem ver, um árduo trabalho. E vamos também mexer. Temos que ser rápidos porque este processo, a glicerina, refece depressa. Mexemos bem. Acrescentamos agora o nosso mel, que nos deixa uma pele super macia. Não sei se sabem, mas também o mel ajuda a fazer espuma. E agora vou-lhe pôr um cheirinho, umas 25 gotas de aroma essencial de baunilha. Ou, se quiserem e preferirem, podem pôr também o óleo essencial, que lhe aporta ainda mais benefício. Nesse caso, deverão colocar só algumas gotas, aproximadamente umas 3, 4 gotas. Mexemos novamente. Sempre a mexer. E simplesmente vamos acrescentar uma gota ou duas de corante amarelo. Pode ser de culinária, porque não há problema nenhum. Fica um sabonete muito bonito dourado, que nos evoca um bocado ao início da primavera, o sol. Olha que lindo que ele fica. Está com um aroma muito bom. O aroma da baunilha com aveia é extraordinário. Vamos agora verter para os nossos moldes improvisados. Eu costumo aproveitar tudo. Neste vai ser dois para banho e um para a cara. Vamos verter. Mexendo sempre, para não deixar ganhar aquela película por cima. Não é que faça mal, mas para ficar mais bonita, não é? Bem, e agora vamos ressear com um bocado de álcool para tirar essa espuma que se faz, aquelas bolinhas de ar na superfície. Vamos deixá-los, então, aqui a descansar durante pelo menos uma hora. Bem, já estamos aqui de regresso. Já passou uma hora e meia e já estão de forma a desenformar. Vamos proceder a desenformar com muito cuidado. Empurramos um bocadinho nas laterais para ele ganhar ar e vamos também tirando pela parte de baixo para ir o ar se expandindo e assim o sabonete sair. Se tiverem moldes de silicone é mais fácil, mas eu aproveito tudo e já estou habituada a utilizar. Gosto imenso deste formato. E cá temos o nosso sabonete, olha que coisa linda, parece o sol maravilhoso e cheira tão bem. Eu adoro este sabonete. Deixa-nos a pele muito, mas muito macia. Embora não faça assim muita espuma porque é um sabonete natural. Desculpem, ai meu Deus, o facto de estar aqui com estes perfumes me deixa um bocado. Olha que bonito o meu coraçãozinho para a cara. A minha pele agradece. Nós em casa não queremos outra coisa, de facto. E vamos para o terceiro sabonete que, claro, ficou bonito também e bom. Pronto. Cá temos o nosso sabonete. Agora vamos proceder a embrulhá-los em papel filme de cozinha, pode ser. De forma que não ganhem ar. Colamos com fita cola. Podemos etiquetar, por data, se quiserem, e por sabonete de glicerina de aloe vera com aveia e mel. Podemos colocar um saco com o resto dos flocos de aveia e oferecer. Fica um presente lindíssimo e de boa qualidade. Já agora, se gostarem do meu vídeo, subscrevam o canal, partilhem e ponham um like. Beijinhos. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Tchau. Tchau.